Parece que vai acontecer ali a primeira mexida, hein? Ele é um cara que consegue dar mais dinâmica à equipe, principalmente com a qualidade do passe que tem. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Passou pelo marcador! Recebem a batida! É gol! Gol!